E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos, rapaziada, porque aconteceu um negócio aqui no canal que, mano, que eu e você estamos muito em dúvida. Pra quem acompanha aqui, sabe que ontem, acho que foi ontem, eu postei um vídeo testando a honestidade de uma amiga minha. Eu testei a honestidade dela, deixando mil reais do lado dela. E, mano, ela não pegou dinheiro, porém, a atividade dela foi muito suspeita e gerou muitos comentários aqui de vocês. E é sobre isso que eu quero falar, é sobre esse assunto, eu quero dar uma olhada nesse vídeo e eu quero dar a minha opinião. Afinal, a gente fez esse teste aqui no meu canal, então eu acho que a gente tem que saber. Se você não sabe de que vídeo que eu tô falando, é o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui também. Acessa lá pra você entender o que aconteceu e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou estar lendo aí todos os comentários e eu vou estar de olho, então deixa aqui embaixo. E também não esquece de se inscrever no canal, porque tá saindo vídeo novo todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. E a gente tá chegando aí na reta final pra 12 milhões de inscritos. E, mano, vai ter uma moto nova quando o canal bater 12 milhões. Então já se inscreve aqui no canal, manda o canal pro seu amigo, pra sua tia, pro seu primo, pro seu papagaio, pro seu cachorro, pra todo mundo. Porque logo, logo, vamos bater 12 milhões e vai ter uma moto especial aqui no canal. Bom, vamos sair daqui, outro projetinho que logo eu vou mudar vai ser o Uno, mano. Eu tô achando que eu vou mudar esse envelopamento dele. Ai, tá pega. Ai, tá desgrama. Já quebrou a canela. Calma, fio. Tá vendo esse envelopamento, rapaziada? Eu vou mudar, mano. Logo, logo, mano. Logo, logo. Só não sei ainda qual que vai ser a cor nova, se eu faço uma votação, se eu escolho direto. O que vocês acham? Vocês acham que eu faço uma votação pra nova cor aqui do Uno ou vou direto? Não sei. Enquanto isso, vamos pegar aqui o XJ, ó. Vamos dar uma rola de XJ, ó. Provavelmente não vai ligar. A XJ tá com dificuldade pra ligar. Vou ter que trocar a bateria dela mesmo. Não vai ter jeito, tá ligado? Vou ter que trocar a bateria da XJ. Vamos ver se esse trem liga aqui. Vamos ver. Liga, Tessas. Vai, vamos ver se vai ligar. Acho que vai ligar, hein, rapaziada? Puxar a neutra aqui. Ih, colou o xicrê. Vai ter que dar tranco. Não vai ter jeito. O que vocês acham, rapaziada? Mano, vocês acham que eu devo, de repente, chamar ela pra gente fazer um interrogatório? Tá ligado? Um interrogatório. Várias perguntas que a gente faz pra ela, mano. Pra gente saber. Porque o negócio é o seguinte, tá ligado? Foi bem suspeito, né? Vocês viram que a gente deixou o dinheiro. A Letícia, ela olhou pro lado, olhou pro outro. Ela foi na bolsa, pegou um álcool e passou na mão. Só que no final, mano, ela devolveu o dinheiro. E ela não viu o que tava gravando, ela não viu o que era uma trollagem. Ela devolveu o dinheiro. Da minha opinião, foi muito honesta a parte dela. Mesmo fazendo aquelas perguntas, né? Perguntando e tal, meio que pressionando. Ela falou que tava fazendo uma brincadeira, né, rapaziada? Falou que tava fazendo uma brincadeira. Então, ela não pode levar tão a sério, assim, ao pé da letra. E fazer acusação, né mesmo? Porque ela devolveu o dinheiro, né, mano? Eu já fiz o teste de honestidade antes. E tem pessoa que quando não quer devolver o dinheiro, ela acaba dando desculpa. E ela vai até dar ruim. Até eu falar que filmei. Então, mano, eu acho que ela foi honesta aí. Nesse teste. Só que... Muita gente tá na dúvida, né? Muita gente tá na dúvida. E eu tô pensando aqui em fazer um interrogatório com ela, rapaziada. Que vocês acham de a gente interrogar ela mesmo? Fazer umas perguntas que não vai ter jeito. Se ela quiser, ela pode até assistir esse vídeo. Que na hora das perguntas do interrogatório, ela vai ficar em choque, né, mano? Ela vai responder a verdade. Né, a gente pode fazer um interrogatório aí. Sei lá. Fazer um interrogatório pra tentar descobrir alguma coisa. Interrogatóriozinho. Colocar uma metinha de like aqui. Se esse vídeo bater 40 mil likes, eu faço esse interrogatório hoje. Eu vou chamar ela em casa. E a gente vai fazer um interrogatório nela. Ou, mano, deixa como tá, entendeu? Ao meu ver, ela devolveu o dinheiro. Então, ela não caiu no teste de honestidade como quem roubou ou então como quem fez coisa errada, né? Dá a entender que ela ia levar mesmo. Né, isso aí eu não posso negar. Né, não dá pra negar. Porque na hora que eu assisti o vídeo, eu olhei e falei, nossa, ela olhou pros lados. Parece, dá a entender que ela vai pegar o dinheiro. Ela pegou o dinheiro no cantinho do sofá, mas só deixou ali, tá ligado? Ela escondeu de mim. Que, pelo que ela me falou na hora, parecia que ela fez tipo uma brincadeira, né? Tipo, ah, como que você deixa dinheiro assim, marcando, desse tanto de dinheiro em cima do sofá. E ela tem razão, tá ligado? Ela tem razão. Não é verdade, rapaziada? Direto, mano. Pera aí. Direto tem gente em casa. Pessoa que eu conheço pouco. E pode acontecer, mano. Pode acontecer. Ela falou isso aí porque ela já foi em casa antes e ela já viu que, tipo assim, já vai mais gente lá, às vezes. Então, por isso que ela teve essa reação, eu acredito, né, mano? Porque a Letícia, ela já não é minha amiga de hoje. Então, o pessoal que acha que, tipo assim, ah, vai conhecer uma menina na rua porque é bonita, levou pra casa pra gravar e pai, não, mano. Já conhecia ela, tá ligado? Já conhecia ela. E, mano, mina pra gravar no lugar dela, tem um monte pedindo, velho. Tem um monte, tem um monte chorando, implorando. Ah, é verdade. Tem um monte implorando, tá ligado? Ah, agora eu tô implorando pra encontrar os interesseiros na reta, mas que jeito, mano. Quarentena braba. Tudo fechado. Ó, aqui é farmácia. Farmácia, padaria, tá aberto. Shoppingzão aqui tá fechado. Tá tudo fechado, mano. Entendeu? Então, mano, ao meu ver, ela saiu como honesta, né? Até porque ela devolveu o dinheiro, né? Tudo. Se ela não quisesse agir de boa fé, ela tinha pegado esse dinheiro e não tinha devolvido. Ela devolveu. Mas eu acho que merece um interrogatório. É sério. Eu acho que merece um interrogatório, porque a gente precisa saber a verdade, né? Todos os detalhes. Então, o interrogatório ia dar muito certo. Ia dar muito certo o interrogatóriozinho, tá ligado? Interrogatório ali, ó. É perguntar pra ela o que a gente quer saber exatamente. A gente pergunta pra ela por que que ela teve atitude suspeita, por que que ela passou o quingel na mão. Dá pra perguntar tudo isso, mano. Dá pra fazer o interrogatório mesmo aí com a Letícia pra ver, mano, se ela foi interesseira ou se ela só quis fazer uma zoeirinha aí mesmo, tá ligado? Eu fico no time da zoeirinha, né, rapaziada? Por enquanto. Por enquanto. Mas eu acho que o certo é a gente acabar fazendo esse interrogatório, mano. E não é zoeira não, tá ligado? Porque perguntando, a gente vai como se a gente chegar num consenso aí. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês também deixando nos comentários caso o vídeo bater a meta de like aí deixa nos comentários perguntas que vocês também têm na cabeça e não só eu, né? Porque senão acaba passando uma coisa ou outra que deveria perguntar que vocês têm dúvida e eu acabo não lembrando, né? Mas pra isso o vídeo tem que bater aí a meta de like. 40 mil like. 40 mil. Tá atenta pra vocês, tá fácil. 20 mil vocês batem aí em qualquer vídeo mesmo que o vídeo não passar de 100 mil, viu? então conto com vocês aí porque a gente vai fazer interrogatório pra gente descobrir, mano, se ela tentou me roubar mesmo ou se ela só quis fazer uma brincadeira que acabou não ficando muito bem feita. É, rapaziada, na hora que eu dou umas aceleradas não dá pra ficar falando muito mas quando eu tô falando assim eu já dou uma diminuída no acelerador é, na esticadinha tem que estar concentrado não pode vacilar, né? Não pode vacilar dando esticadinha, não senão o cara roda ó veste maria o roco da XJ tô no sol aí passa causando, hein? o que vocês acham, rapaziada? fala aí nos comentários aí pra mim tô de olho aqui, entendeu? tem um pessoal que comenta muito negativo eu tô bloqueando do canal, hein? tô ocultando então não comenta coisa aí que você você tá na intenção de me deixar pra baixo com o seu comentário você vai ser bloqueado e você sabe e quem comenta sabe do que eu tô falando tem uns comentários que é mais pra querer levar o youtuber pra baixo do que pra levar pra cima então segura esse corte aí também né, rapaziada? tem gente aí que, mano porque nos últimos dias eu andei postando muito motovlog e tava falando que o canal tava sem conteúdo mas quando eu não tava postando muito motovlog eu falava que o canal tava sem conteúdo também então cheguei no consenso nunca vai tá bom pra esse pessoal então eu vou bloquear eles beleza? então você vê alguém aí, mano já comentando esses negócios aí nos comentários tá, tá, tá que esse canal é um lixo que não sei o que já pode saber, mano tô nem aí ai, moi, que moi isso aí é opinião a opinião não se dá desse jeito entendeu, gente? que opinião você dá sendo assim educada com a pessoa e não querendo destruir o dia dela e não falando assim pô tá tudo ruim tá tudo uma merda seu lixo se mata né deleta esse canal isso aí é comentário de gente construtiva aonde? aonde? me diz né agora vamos ver o que vai chegar de comentário aqui nesse vídeo o povo acha que eu não leio esse que é o pior tá ligado? o povo acha que eu não leio não leio ah, não leio o que não tô bloqueando um monte de gente tá ligado? às vezes é um vídeo ou outro que acaba não dando tempo de ler na hora mas quando é de madrugada mas quando é de madrugada eu leio porque de madrugada eu tô sempre no youtube vendo as coisas né posto direto aí na comunidade foto enquete textinho conversando com vocês direto na comunidade de madrugada então de madrugada é o horário que eu penso em vídeo e o horário que eu mais leio comentário mensagem e tudo mais tá ligado? e então de noite né o bagulho tá sendo doido bloqueia esse povo aí é, tá doido nada, mal fácil é um ou dois só que mandam as bostas dessas doi palito bloqueia todo mundo só vai clicando quatro pessoas pô, já era quatro pessoas que queria contagiar 12 milhões né tchau pra vocês quatro né quer fazer os outros 12 milhões ficar contra mim? tá ligado? não gosta não assiste já era ó o corte eita trem fala alto hein moço só reduzida não acaba nunca reduzida bom deixa aí nos comentários a opinião de vocês vou cortar por aqui deixa aí que eu vou tá lendo comentários de todo mundo se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo o meu boné tá lá no site minha camiseta minha blusa então se você quiser vai lá garante que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido e bom por hoje é só eu vim no Nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima é nóis valeu fui tá eli até a próxima